Em plena Segunda Guerra Mundial, a Rádio Nacional foi utilizada pelo governo de Getúlio Vargas como um importante instrumento de divulgação e integração do país. Através da participação efetiva na elaboração dos programas... Nos anos seguintes, o rádio conquistou grandes índices de audiência. Amigo Vintes, aqui fala o repórter Eresso, testemunho ocular da história.